Batalhão Bepetran Fez uma operação na parte alta de Maceió E o tá... Hein? É parte alta, clima boa é parte alta O que é que tá vendo? Você não conhece Maceió Ela me disse que o ano 380 era um 38 Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo, Eugênio Eu não tô entendendo Pede pra mim, por favor, lá Fotos de armas e bota qual é Pra ela aprender Ela disse que um 38 era um 300 Não, um 380 era um 38 Eu não tenho Não entendão Vamos agora, o Bepetran fez a operação na parte alta de Maceió E o Tartaruga Ninja foi até lá e vai falar pra gente O que é que aconteceu Você vai acompanhar aqui o serviço de inteligência Do Batalhão de Policiamento de Trânsito Do Bepetran Realizou uma grande operação Tá certo? Nesta manhã Lá no bairro do Clima Bom O objetivo da operação Foi realizado após o serviço de inteligência do Bepetran Receber informações que diversas lojas Que fazem conserto de motocicletas Estariam aí envolvidos em questão de desmancho de moto Diante da situação Diante da situação, o serviço de inteligência solicitou ao Poder Judiciário de Alagoas Os mandados de busca e apreensões Diante dessa situação, duas lojas, né? Que realizam conserto de motocicletas no bairro do Clima Bom Foi encontrado flagrante aí que foi tirado de circulação Tá certo? Onde nesta operação A guarnição do Bepetran, durante a operação remontar Conseguiu aí recuperar uma motocicleta Que estaria com a numeração raspada Três motores, tá certo? Que estavam com sinais de adulterações E também dois chassis aí Também adulterados Diante da situação, certo? Dois proprietários, donos de lojas, né? De motocicletas, de conserto Foram encaminhados aqui para a central de flagrantes E também foram encaminhados para a delegacia de roubos e furtos de veículos No bairro do Cleto Onde eles foram autuados em flagrante E ficaram aí à disposição da Chice É o que a gente sempre fala Esse grande serviço, né? Que as guarnições do Bepetran, o serviço de inteligência Vem realizando Onde foi muito importante Nesta manhã, a área de cemitério Essa grande operação, né? De verificar essas lojas aí de motocicleta Dentro dessas lojas Várias lojas ali na principal do Clima Bom Foram verificadas Algumas estavam totalmente Todas legalizadas, todas certinhas Mas infelizmente duas lojas Estavam aí, como se diz Envolvidas na questão de desmancho de moto O excelente trabalho do Bepetran Juntamente com o serviço de inteligência da unidade E juntamente com as águias Onde conseguiram aí tirar de circulação Mais uma vez Você vai observar nas imagens Quatro motores, né? Foram tirados de circulação Uma motocicleta E também foi encontrado aí Três peças E mais duas Tá certo? Com sinais aí de adulteração Com chassi raspado Parabéns ao Bepetran Que realizou essa grande operação Remontar nesta manhã Eu sou Bruno Rafael Da Central do Flagrantes É com você nos estúdios Areia do Cemitério Eita, pô, voltou Eu esqueci de banquinho Obrigado aí, tartaruga ninja Filo da mãe, viu? Obrigando eu assistir as matérias X9 X9 e o Chico Olha, gente O que é que acontece? O Bepetran fez um estudo E fez toda a investigação Foi lá e tirou De circulação Aqui com certeza Tem motos de pais de família Que comprou financiado Esforçado Ficou só com carnê Deixou de trabalhar Porque perdeu seu emprego Por causa desses malandros Que vivem aí Furtando, roubando Pintando a miséria E não dá em nada Alguém tem que fazer alguma coisa Outro tempo bom Que precisa voltar do canavial Era conhecido o tempo do Guará Vai, Odds Vamos além Começa o Guará Chupa a cana Não, voltava Voltava Pra cumprir sua pena Lá no além Lá em cima Quero aproveitar E...